É hoje, venha comigo que eu tô contigo, tá tudo pronto pro espetáculo que seja mais um show de futebol que você se divirta com a gente. Pode chegar mais, aqui você não perde nenhum detalhe, já já na tela da EA Sports. Será que vai dar bom? Já já eu conto. Boa noite pra você ligado, pra você ligada na tela da EA Sports. Vamos nessa, mais uma transmissão ao vivo, jogo exclusivo, que seja um grande espetáculo. Eu sou o Gustavo Villani, como sempre, ao meu lado, bom amigo Caio Ribeiro. Dia de brigar por três pontos, é a luta pra subir da tabela. É Botafogo contra RB Bragantino. Me incomoda quando os times vêm pra ficar só se defendendo. Espero não ver isso hoje. Ótimo desarme, interrompe o ataque. Olha o Botafogo, o fogão tá pronto pro jogo. Time montado num 4-3-3. Caio, dois pontas abertos. Fala, amigo. Eu gosto desse esquema, Villani, principalmente quando os pontas jogam próximos à linha, né? Criando espaço na defesa adversária. Olha a batida! Gol! De um time elétrico que abre o placar logo no comecinho. Gol! Gol! Vale a pena rever, Guga. Conseguiu manter a posição, mesmo com a defesa em cima, sufocando. Viu a oportunidade, arriscou e guardou. Gol! Um a zero! Vai recomeçar o jogo! Aparece bem pra cortar o passe. Corta o passe, para o ataque adversário. Que medida de bola! Gol! Ataque que não perdoa. Vai garantindo a vitória até aqui. É um atrás do outro. Tudo muito rápido. Olha aí o replay, Villani. O gol sai depois dessa enfiada de bola na medida. E tão perto do gol, o trabalho ficou mais simples. Concluiu bem, com frieza. E guardou. Gol! Para recomeçar o jogo, 2 a 0 no placar. Bote preciso recupera a bola. Se levantar a cabeça, dá pra passar. Retoma a defesa. O ataque vinha com o perigo. Está no campo inimigo. Bate na marcação. Vamos lá! Botech! 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 Chega bem para retomar a posse de bola na defesa. Descendo para encaixar o contra-ataque, quem sabe. Eles se fecham lá atrás, retranca da armada, na espera de um erro para contra-atacar. Atenção para fazer! Salva a defesa, Caio! E essa é para comemorar como gol, Vilani salvou o time. Cobra, atenção na área. Faz o simples, faz o certo, tira com segurança. Pega o cabeceio, com tranquilidade e sem perigo. Pegou mal na bola, e aí não deu trabalho. Chegou bem para tomar sem falta. Olha que bola enfiada! Mas a defesa intercepta. A chance era boa. É só remesso. Carrega no ataque, tem opção. Toma a bola no campo de defesa. Avança com a bola dominada. O cruzamento para na marcação. Opa, sim, é falta! Está marcada! Ele levanta a bola aérea. Está aí, apita o final. Acabou o primeiro tempo. Daqui a pouco tem mais bola rolando. Caio, Caio, a partida dele não está legal, não. Olha aí o mapa para ver como ele tocou pouco na bola, Vilani. Não está sendo acionado. Se a bola não chega nele, ele tem que recuar um pouco. Tem que se encontrar em campo. Arbitragem apita, autoriza 45 minutos finais por aqui. O árbitro pega a falta. Carrinho forte, carrinho pegado. Rapaz. Sobe o cartão amarelo. Foi bem arbitragem. Era para cartão, sim. A bola não chega nele, ele tem que recuar. Defendeu o goleiro. Incrível! Placa levantada. O técnico decide mudar a equipe. Cobrou na área. Sem perigo para o goleiro. Estava bem posicionado no lance. Bom corte, na moral. Valeu o esforço. Evitou uma saída. Eles avançam no campo inimigo. Boa proteção da bola. É falta e vai levar perigo. Goleiro. 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 Brincou de cobrar na falta. Colocou onde quis. Joga a luva. Goleirão. Que golaço caiu. Que cobrança espetacular. Vilani, o chute foi preciso. Sem chance de defesa. Vai pintando o goleiro. Na 3x0. Marca da falta. Tiro livre direto. Nananina. Não, não escapa não. Chega atrasado, mas chega. Subiu o amarelo para ele. Foi bem demais o juizão, Vilani. Não tinha por que parar o ataque. E era falta para cartão, sim. Vai para o gol. Faz milagre o goleiro. O goleiro. Bateu por cima na área. E roubada de bola. Está no ataque. Avança, conduz. Uma boa. Bola alçada. Para quem? Defendeu. Espetacular. No puro tempo de reação. Ele salva. Não passa nem Wi-Fi. Inacreditável. O Vilani está fechando o gol. Bateu o escanteio. Afasta a bola. Toque no Lubis Henrique. Oscar Romero. Recupera a bola. Marcação alta. Buscando o erro do adversário. E o tempo vai passando. Trocando passes de pé em pé. Avança bem. Ganha campo. Atenção. Olha o gol. Aposta de bola. Muda de lado. Opa. É só tiro de meta. A Bilidol na veia a cada oito horas. Tem arremesso lateral. Grégory. Grégory. Foi limpo na bola. Olha só. Bola enfiada. Ele recebe. Nas costas. Pega o gol. Gol. No rebote ele guardou depois da grande defesa do goleiro. Olha aí o replay. A finalização tinha endereço. Parecia gol certo. E o goleiro conseguiu fazer um milagre. Deu mole. Deu azar que a bola sobrou de novo para o adversário. E acabou entrando. Mas o goleirão fez o que pôde. Tá aí o treinador. E agora bateu o desespero. O time tá perdendo feio. A marcação tá errando demais. O placar aponta jogo de um time só. Que goleada. Tá acabando. 43, segundo tempo. Fica sem a bola. Divide no campo inimigo e retoma. A chance. Com coragem. Sem cometer o pênalti. Só na bola. Suárez. Vai em direção ao gol. Tá aí. O apito final. Derrota em casa. Nunca é legal no campeonato. Vilani, a equipe pareceu insegura. Principalmente na zaga. A derrota foi se desenhando aos poucos. Não dá pra reclamar, não. Excepcional. Não tem outro adjetivo. Jogou demais. Ele foi um dos grandes protagonistas da vitória de hoje, Vilani. Não só pelos dois gols que marcou. Mas pela liderança que exerceu em campo. Grande atuação.